A CIDADE NO BRASIL Foram cansados e mortos. Agora uma nova guerra está sendo travada. Selene, os Lycans estão se movimentando. Eu acabei com essa guerra. Mas não acabou pra você. Ele quer o seu sangue e o da sua filha. Nem eu sei onde ela está. Você vai entregar uma mensagem. Diga ao Lyos que irei atrás dele. Entendeu a mensagem? Selene tem que acabar com a guerra. Ela não é viagem. Ela é a mais pura de todos nós. Ela é a chave para o futuro dos Lycans e dos vampiros. E quando tivermos o sangue da Selene e da filha dela, nós seremos invencíveis. Eu serei mais poderosa do que qualquer vampiro neste clã. Tem que me ajudar a protegê-la. Vá para o norte. Vai achar respostas lá. Se quiser vencer essa guerra, terá que ir mais longe do que qualquer guerreiro da sua reputação já se aventurou. Impossível. Não há nada que impeça ele agora. Eles são muitos. Eu pareço preocupada. Eu só quero o seu sangue. Vem pegar. Vem pegar. Se inscreva no canal.